Estava eu aqui atrás de algumas notícias sobre a indústria do entretenimento quando eu me deparei com a notícia de que vai ter uma sequência de Shazam. Isso mesmo, terá o segundo filme do Shazam. E assim que eu vi essa notícia, eu fiquei muito, mas muito ansioso para saber qual é a data que vai estrear esse filme. Então se vocês querem saber qual é a data que vai estrear esse filme, fiquem aí, não saiam desse vídeo. Quem fala que eu li a edição com mais vídeos no canal, gente, e a Warner News, né, divulgaram a data da estreia de Shazam 2, o longo que deve chegar nas celanas no dia 1º de abril de 2022, sim. E também Charles Lee voltará a interpretar esse personagem querido aí que é o Shazam. Quero dizer com isso que o mesmo ator do primeiro filme vai voltar a interpretar o Shazam nessa sequência aí, né. E essa notícia é boa até porque o primeiro filme, né, arrecadou 364 milhões de dólares pelo mundo. E a produção, o adolescente Billy Boston e Ash, que é interpretado, né, pelo Ash Angel. Que ganha os poderes, é claro, gritando a palavra Shazam. E o diretor David e o roteirista Henry Grander assinaram a sequência, que tá marcada para dezembro de 2021. E esse filme que vai vir em dezembro de 2021 vai ser o filme do Adão Negro, que está se cogitando que vai ser interpretado pelo personagem The Rock, que é o mais conhecido pelos filmes aí, né, Velozes e Furiosos, filmes mais recentes, Velozes e Furiosos, Jumandes e muito mais filmes que ele anda interpretando há esse ano. Que pra quem não conhece esse quadrinho, né, eu vou avisar aqui pra vocês, o Adão Negro é um dos vilões, é um dos vilões, né, da saga de Shazam. O Adão Negro é um vilão. E o próprio, parece que o próprio The Rock falou que, por enquanto, o Shazam não vai se reencontrar com o Adão Negro, porque parece que esse filme vai ser mais um filme de origem de vilão. Tipo o filme do Coringa, que foi um filme que deu a origem ao vilão. Então esse Adão Negro pode, vocês vão assistir, vocês não vão pro cinema pensando que eles vão, que ele vai ter um reencontro entre Shazam e o Adão Negro, porque provavelmente não vai ter. Vai ser mais um filme focado no vilão, focado na origem do vilão, do que um filme focado no Shazam. Porque o filme que foi focado no Shazam foi o próprio Shazam que lançou esse ano. E que por si só, pra quem não assistiu o primeiro filme do Shazam, assista, porque esse filme é sensacional. Pelo menos eu gostei. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, cada um com a sua opinião, cada um com a sua crítica, mas eu gostei bastante do primeiro filme do Shazam. E esse filme provavelmente vai ser muito, vai ser bem aclamado. O Shazam e o Adão Negro ao mesmo tempo, porque o filme do Shazam foi um dos maiores acertos da DC nesses últimos tempos. Então esse filme vai atrair muita pessoa mesmo pra poder assistir. Até o que não assistiu o primeiro filme nos cinemas, eu quero assistir esse segundo filme em 2022. E o bom desse filme é que em 2021 vai ser o Adão Negro. E bem depois de 2022 vai vir o Shazam, vai vir um atrás do outro. Mas pode ser também que nesse filme do Shazam, o Shazam possa encontrar o Adão Negro. Ninguém sabe, eu tô só especulando aqui uma bela teoria de que isso pode acontecer. Então o Shazam não vai aparecer no filme do Adão Negro, mas nessa sequência de Shazam, o Adão Negro pode fazer uma participação, ou pelo menos ser citado nesse filme. Então esse foi o vídeo, né gente? Esse foi o vídeo, não foi um vídeo muito grande, só foi um vídeo mesmo pra poder trazer essa notícia aí, né? Essa informação que eu fiquei bem feliz de receber e eu quis trazer aqui pro YouTube pra vocês tirarem suas próprias dúvidas. Vocês vão gostar desse filme? Quer dizer, vocês vão gostar não, vocês vão assistir esse filme? Vocês estão com uma expectativa boa desse filme? Vocês acham que vai ser sensacional? Vocês acham que o Adão Negro vai ser um ótimo filme? Pelo simples fato do The Rock estar interpretando o Adão Negro? E vocês acham que essa sequência de Shazam vai ser uma ótima sequência? Vai ser um segundo filme ótimo? Vai ser um bom segundo filme? Deixem aí nos comentários. Não deixem de fazer isso. Até a próxima. Valeu. Fui. Fui.